Salve rapaziada, Nel contra JP, ao vim tá aí comigo, grande final, play-offs da FMS Brasil 2024, vamos tá assistindo em primeira mão pra vocês, Nel contra JP, vamos ver aí a primeira final da FMS Brasil, hein, que isso? Dois monstros, tá maluco, vamos ver o que que deu essa bagunça aí. Será que vai ser igual a SEMU no pigão, pô, ele vai ficar de novo? Não, aí os caras fizeram o direito de sucesso, né? Não, peraí, deixa eu arrumar, não, começa no easy mode. É o que eu não entendi, por que que na semifinal lá fizeram aquilo, tipo, dois random modes numa batalha, que atrapalhou muito o andamento da batalha. É, pode crer, eu pensei que tinha começado nos minutos livres. Não, sempre começa no hard, easy hard, minutos livres é o terceiro ou quarto. Primeiro vem o random mode, depois vem o tipo. Mais uma vez eu não posso ser falso, eu já cheguei aqui correndo demais, não vou morrer descalço, eu vou correndo, vou morrer pra esse falso, é o easy mode, não existe modo fácil na minha vida. Tudo que eu tenho é minha batida, mas cê sabe que aqui eu não sou a Tina Turner. Você tá dormindo e o assunto era correr e quando você tá dormindo eu me sinto no Maze Runner. Aqui pode travar, pode parar, pode chegar, vim te enxavar, os dreads de fogo vai incendiar. É a biblioteca de Alexandre e essa porra hoje eu vim queimar. É uma provocação, não, é como se fosse a seleção. Os MC pode até me provocar, mas é como o espírito vão me invocar. A regra eu vim quebrar, tirando esse merda, de nocauteando esse é o quebrando regras. Mas sabe por que eu tô numa caverna, quebrei regra, quebrei taça e hoje eu vim quebrar suas pernas. Chutando essa mesa, eu sou mais uma vela acesa. Eles falam que eu sou o nega e o príncipe, mas hoje meu freestyle é pra todas as princesas. Não adianta me encarar, o seu olhar não se intimida. Meu mic é uma foice que vai tomar sua vida. Até porque meu mano, a sua vida é triste. Com as palavras eu uso o maior insulto que existe. É falar seu nome quando eu tô com o microfone. Por isso na batalha você tá mandando mal. Eu te atropelei, você ligou pra ambulância. Então vai pro médico, o seu estado é terminal. Hospital, manda mal, aqui esse é o aval. Meu mano, tá ligado que essa é improvisação. A rima é em alerta e a palavra é coberta. Se eu matar o JP, eu tô coberto de razão. Isso é improvisação. Até porque, irmão, aqui eu vou saltar. Você taca fogo na biblioteca. Já eu faço o contrário, todos os livros vou salvar. Porque é isso que tá faltando no Brasil. A educação, isso não é só pra arrancar grito. Você tá ligado? Eu faço desde a minha infância. Se o papo é grito, você só assusta a criança. Então agora eu tô limpando. Toda a merda da cena que esse cara tá falando. Se o papo é limpeza, mano, eu vou te bater. E o patrocínio é da TICSAMP. O Neon não veio tão solto, né? Você viu que ele rimou as palavras. Eu achei o Jota superior. É, o Jota tava bem mais solto, conectando palavras uma pra outra. Conectando a primeira palavra com a segunda, enquanto fazia uma estruturação incrível. Eu tomei muito bem os temas, as palavras, foi muito legal. O Neon não tava tão bonitário. O Azele já tá perdido. Eu não adianto uma vantagem de hoje pra ter tudo. A primeira palavra pra mim pode ser qualquer uma. Eu aprendo a ler na situação oportuna. Eu aprendo a ler, aprendi o abecedário. E hoje é hora de saída desse MC otário. Porque eu tenho a fonte para ter a beat. E também tenho a fonte para ter o beat. Você não vai me intimidar, pois você não tá pronto pra briga. O Neon é o rimando essa um foda que o sistema até desliga. Tá lá caindo de novo. Isso que aconteceu, irmão, nesse teatro agora cê se perdeu. A plateia tá me ouvindo porque essa é a minha função. Já o Jota é tão ruim que dá uma dor na minha audição. Esse aqui é meu segredo. Agora você morre no instalar de dedos. Porque eu tô no barco lá do Coliseu. E se você vai perder, depende, o polegar é meu. Isso você tem que aceitar. A verdade tá na tela. Eu sou uma bomba nuclear. Cê tenta intimidar. Agora conseguindo. Coringa tá na sua frente. O palhaço te mata a renda. E hoje cê vai morder. Eu sou um pitbull. Tô mordendo o JP. Eu sou um pitbull. Rimo pra caceta. E hoje você respeita que a tropa dos faixa preta. Bem melhor, hein? Voltou bem mais todo. No hard mode ele foi bem melhor. No mais difícil ele conseguiu rimar muito mais. E rápido bom. Essa conexão do rio. Ei, 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 ei. Comer com o polegar. E o colher é meu. Ah, isso é Maria. Tranquilidade, não posso perder a palavra. É no caixão que o Jota te leva e te lava. Vim lavar sua alma. Mas eu vim evitar antes de botar no caixão. O seu corpo eu vou rasgar. Deixa aí pedaço. Aqui eu não tô jogando. Eu tô me divertindo e tô rimando com meu mano. Parece até um desenho. Olha o aliado. Mas dessa vez esse desenho aqui não tá animado. Tá desanimado. Eu vim te destruir. Pra reconstruir. Para instruir. Vim fazer o fim. Você falou que o JP você até ia ler. Olha a porra da minha palavra. O que você escreveu eu vou ler. O que você lê é o que vou escrever. Ferimento eu vou causar. Vou lavar. Vou bater. Levo a lava porque eu me sinto um vulcão. Na verdade não. Dessa vez eu tô em erupção. Isso aqui é uma universidade. Não é universal. Eu vim mudar porque eu não quero ser habitual. Mas na verdade eu só quero ser um cara real. Entre os dados as mudanças são opcional. Tudo é opcional. Não vim arrancar. Vim gritar. Você sabe que essa fita não é tema. Quando você rima o sistema vai desligar. Difícil mesmo é você desligar o sistema. É achei Neo. No Easy Mode achei o Jota. No Hard Mode achei o Neo. É massa né mano. Freestyle é uma parada muito doida. A gente pensa que o Jota vai desligar naquilo. Mas não é freestyle. É tudo ao vivo. Depende do que você sente. Como você vai ler. Como você vai interpretar isso. Aí viu. Na ordem certa ao vivo. Easy Hard temática. Aí depois. Isso aqui. O que menos está lá. Eu quase fui para essa final. Sabia mano. Sério? Eu ia com o Mateuzinho. Só que eu acho que ele tinha um casamento. Acabou que a gente não foi. Que eu ia gritar. E não está escrito. Eu estava sem voz. Até agora eu gritando. Está vindo. É uma temática. Com a Olimpíada mano. Semana passada na aldeia teve uma batalha muito boa. Acho que é com o Barão e o Croy. Mano. Os caras deram uma aula de Olimpíada. Que depois dessa batalha. Eu tenho medo de enfrentar os caras. E cair um tema de esporte. Não dá para ganhar com os caras não mano. O Croy também viu. O Croy mostrou que. Foi lindo. A gente vai ver. Depois eu vou reagir contigo a essa. A melhor batalha que eu já vi esse ano. Esse ano. Rapaziada como a gente fala. Cada tema quer uma avaliação diferente. Por mais que o MC queira responder o outro. Só vale se ele for responder dentro da temática. Se ele for só responder. As Olimpíadas não é da Grécia. Onde acontecerá? Se a Daiane é do Santos. O J é do Orixá. Nas Olimpíadas hoje eu vim crescer. Eu já tirei a Simone Biles. O que eu não faço com você? O que eu não faço com você? Só rima clichê. É o resumo do JP. Tirou a Simone Biles. Eu faço hip hop. Mas hoje eu vou te mostrar quem é o verdadeiro bode. Você não é o verdadeiro bode. Aqui não é underground. Nem um verdadeiro bode. Nem um verdadeiro bode. Eu trouxe versos líricos. Trouxe versos íntimos. Hoje eu dou um chute aí nos seus anéis olímpicos. Mentira, isso é difícil. É que você vai tomar no meio do seu orifício. A Olimpíada tem cinco aneus. E que coincidência. Tem três anéis no dedo do neu. Tem seis anéis no dedo do neu. Mas esse mano não é cruel. É por isso que eu um salve pro reféu. Eu acendi a tocha. Mas apaguei o dedo. Isso é verdade. Eu não tô apagado. Pelo contrário. Eu não fecho com consignado. Então acende a tocha. Você é meu chegado. Eu fecho com o Bob Marley. A nossa tocha é o vazio. A sua tocha é o vazio. Mas é com o sistema. E que o Bob Marley tem a ver com o tema. Sobre Olimpíadas. Eu sou faixa de casa. Hoje o ouro de fora bate na prata da casa. Então hoje você se fode. Se é pra rimar no tema. Eu levo a tocha igual o Snoop Dogg. Por isso que agora o Jota não é rei. Te matei. Te cortei. Smoke we everyday. Smoke you everyday. E eu tô na moral. Smoke you everyday. Você e a derrota. Juntos em Shalom não. Juntos em Shalom não. Mas sabe mano que eu te mato até Tchai Natal. Falendo Snoop Dogg. E a sua rima pifa. Tô igual o Magrão ganhando um salve lá do Iskallifa. Mas e o assunto Olimpíada? Você não é FIFA. Por isso que perde a rima. Você é o Snoop Dogg na Olimpíada. Pivete. Mas você esqueceu que cachorros não competem. Cachorros não competem. Mas se competisse o JP tava no pet. Porque eu sou Petkovic. Sabe bem. Esse cachorro de raça não morde nem neném. É, não tem noção no tema. Na verdade é em cima dos quatro aqui. Vamos fazer bem assim. Acho que é mais justo fazer isso aqui. Aê. Jota, você terminou? Cara, como não foi no tema. Vamos deixar só assim. Acho que é mais justo. Não terminou, tô no tema. Mas eu achei que o Nel foi superior. Nesse modo. Gostei mais. Achei que ele usou melhor os argumentos. Vamos lá, mano. A criatividade. Fiz brabo. A maluca do Anel foi muito doida, mano. Ah, vou deixar um porque eu não tô sabendo. Fez uma análise muito braba. Mexer nisso aqui ainda não. Eu pôr só meio ponta ali, rapaziada. Mas como eu tô apanhando pro programa ainda. Vou deixar um aqui. Só pra facilitar. Não vai mudar tanto. Se for um pra cada mesmo. As que rimaram fora da temática. Ou sem tanto contexto. E aí, Nel? Responde o que você busca. Eu busco. Talvez o prêmio Buscas. Eu sou o Frank Busca. Jogo no Real Madrid. O que eu busco, eu conquistei. É o título de MVP. Quanto que sua rima custa? Eu não sei. Se você quer saber, cuspa. Porque tá ligado que cê tá na saia justa. Eu fecho com o pobre preto. Não fecho, o corona é o Ustra. De todos os MC, qual deles mais te assusta? Não é o JB. Se quiser, cê manda a busca. Até porque, meu mano, eu lembro desde a infância. Pro que eu passei na vida, você é brincadeira de criança. Se eu não entender sua rima, você ilustra. Se você não entende, meu mano, então estuda. Aprende com o estudante. Patente alta, botou fogo na biblioteca. Viram como os livros fazem falta? Cê vai falar do estudante quantas vezes. Quantas vezes, quantos meses, quantas vezes. Eu sou louco às vezes e eu chutei o balde. Quantas vezes cê já disse que era o mano a dergrade. Entre todas, qual a melhor das suas teses? A minha tese, sua rima foi só fezes. Mano, você sabe que a minha rima é braba. E nessas fezes desse palco, hoje eu vim pra dar uma descarga. Essa foi a primeira vez que eu vi o JP realmente rimando pra ganhar. Todas as vezes no kickback, geralmente a galera usa o kickback pra tentar ganhar. E o JP vai muito de peito aberto. Nisso ele acaba tomando rima. Nessa, as quatro primeiras perguntas foi usa, busca, ilustra. Foi tudo com a mesma terminação, que não é uma terminação comum. Custa. Foi uma terminação bem difícil pro Neo já ter que responder com a terminação e fazer criação em cima dele. Então realmente nessa, não que seja errado, nessa o Jota jogou pra ganhar. Pode crer, meu. Eu achei que o Neo saiu bem. Eu também. Na primeira principalmente, mas tipo assim, foi a primeira vez que eu vejo realmente o Jota jogando no kickback. Geralmente ele vai de peito aberto. Querendo complicar, né? É, e queria ganhar mesmo, né? Claro. Não foi à toa. Você só reclama da sua fama? Não, não reclama, eu amo ela. Vamos voltar. Mano, você sabe que a minha rima é grave nessas fezes desse palco. Hoje eu vim pra dar uma descarga. Puta, meu. Você só reclama da sua fama? Não, não reclama, eu amo ela pra caramba. Porém, a fama pra mim nunca vai ser ofício. Nem amo, nem odeio, isso são ossos do ofício. Mas os ossos do ofício não tem a carne? Tem os seus ossos, dividir parte por parte. Isso que é um milagre, eu não vou ser empívoro. Eu recusei seus ossos, que era carne, eu sou carnívoro. Recusa a fama, né? Cuspir no prato que comeu? Sim, e depois de comer a gente lampeu. Depois a gente lavou a rima em brasa. Porque se eu sujei, eu que vou limpar minha casa. Eles te deram fama e você reclama do trabalho? Nunca vou reclamar, eu tô feliz pra caralho. Sabe que eu vou reclamar aqui entre as juntas? Que esse arrombado já fez a mesma pergunta. Você já trampou de ajudante de pedreiro? Já, inclusive com meu pai, meu parceiro. Por isso que eu sou pioneiro, eu sou quase um pedeiro. Eu construí isso aqui no Rio de Janeiro. Sua construção tá feita se eu cheguei? Não, por isso que essa lei. Eu sou um construtor e trabalhei, trabalhei. Finalizei minha obra quando eu matei o rei. Ah, ele fechou bem, né? Muito bem, fechou bem. Melhor do que o Neo, ele fechou. E não errou, né? Manteve ali certinho. No detalhe, eu achei que o Jota foi melhor. É, e você vê que, tipo, a segunda, a gente vê a pontuação, ó. Jota 8 pontos, Neo 6.5. Realmente, questões técnicas mostram que, tipo assim, o Jota errou menos. Não foi aquele kickback onde tudo pega fogo porque... Não, não teve tantas cimas, assim, surpreendentes no kickback. Mas eu achei que o Jota foi mais consistente. E também, afinal, os caras não vão fazer pergunta que vai dar uma brecha grande pra resposta. É. Deixa só os jurados computarem aqui. Deixa só os jurados computarem. Vai rolar automático. Hã? Os caras computaram a parada automática. Por que? Vou mandar meu engaí. O Mata que é tão bom, ó. Quem tá aqui, ó. O Nelson. Como é que fazia? Eu. Ei, essa porra é minha vida. Tudo que eu tenho eu jogo na batida. Nesse cuzão eu jogo em 7c. Quando eu tô no palco da SMS eu me sinto rimando na líquia. Mas eu não rimava quando era líquia. Hoje eles rimam geral. Ninguém liga qual que é a fita. Hoje na batalha você é o Gil-Metralha, o MC. Olha a fita que soa na cara. Dispara do cara que acha que é foda. Quando ele fala de MVP. Falando underground e mano na rosa. Mas agora eu vou mudar. Yeah. Sabe que eu vim trabalhar. Não posso falar de mano underground. Mas de MVP você pode falar. Vai tomar no seu cu. Neo. Eu tô aqui na batida. Uh. 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 Eu já falei que acabo com a sua vida. Foi aqui no Rio de Janeiro que eu conquistei a minha seletiva. E nada mais junto que o primeiro classificado ganha a liga. Porra. Porra. Não é uma gangorra. Mas eu não vou ser cruel. Rimo pra porra. É uma automorra. Cês sabem que agora eu não quero troféu. Porra. Não vão cair dois raios. No mesmo lugar. Neo. Eu sou bem diferente. Eu vou fazer dois sonhos nascerem no mesmo céu. Pra eu poder brilhar. Pra eu poder mudar. Eu vou aí cantar. Ha. Ha. Mais uma Zuljão. Eu já ouvi isso em algum lugar. Uh. Deixa eu pensar. Mais uma. Mais uma porta. Todos vocês falaram mais uma. Mas só faz sentido eu ser mais uma Jota. Uh. Uh. Porra. Essa que é a fita que eu canto. Cê tá ligado meu mano. Canta brincando. Mais uma Jota. Mais uma Jota. Mais uma Vitu. Você é o meu parceiro. Eu sou o MV. Não. Eu não copio o rima do Rio de Janeiro. Primeiro quatro que eu dou na FBS. Mas vai copiar a partir de agora. Vem geral nessa porra. Por quê? O Vitu fez uma batalha. Que é a batalha que infelizmente fez ele descer. Que ele ia falar uma. Mais uma Jota. Mais. Não. Eu não copio os mano de São Paulo. Por isso que ele falou. Vitu é meu parceiro. Mais uma. Não. Eu não copio os cara do Rio de Janeiro. Primeiro ele começou falando que só faz sentido se for para ele. Ele ressignificou esse mais uma rima. Sim. O bordão era dele. Já começou legal. Porque tipo assim. Em vez de puxar o bordão. Ele falou. Todo mundo fez isso. Mas só faz sentido quando é para mim. E terminou como. Vitu. Aí Vitu meu parceiro. Não. Vamos ouvir de novo. Vamos ouvir. Caramba. Jotinha desgramada. Ele surpreende a gente. É mais uma Jota. Quando a gente gravar. É porque eu vi algumas coisas. Eu tinha visto ao vivo. Quando a gente gravar WM Vitu. Tu vai ver isso aí. Pô. Essa que é a fita que eu canto. Cê tá ligado meu mano. Que eu to brincando. Mano eu já to matando. Mais uma Jota. Mais uma Vitu. Você é o meu parceiro. Eu sou o MV. Não. Eu não copio o rima do Rio de Janeiro. Não. Eu sou o MV. Não. Mas vai copiar a partir de agora. Vem gerar essa fita. Coisa raro né. Eu falo no meio do house do outro hein. Que isso mano. Aí. Pode deixar de botar daí galera. Essa rima do Jota. Foi a primeira rima que me fez botar um 4. Porque. Vai. Criar um ataque. É bem mais difícil que criar uma resposta. E criou um ataque. Em cima de uma. De uma brecha mínima do Zuzão. Falar mais uma Jota. E aí. A gente está do Ipa. Criar um ataque. Vale lembrar que eu estou há meses falando para vocês. Que esses são os dois melhores MCs do Brasil. Na verdade desde o ano passado eu falo. Antes do Nacional eu já falei. Neo e JP para mim são os melhores MCs do Brasil. Em questão de nível. São os mais completos. Eu faço isso para você direto. Aí o pessoal estava. Não. Neo não está rimando. Aí ó. Campeão da aldeia e finalista da FMS. Se estivesse rimando meu Deus. Rafa Maria. Tira que veio. É pra lá que vai. Oh. Vocês. O Senador. E os R3. 2. 1. Cê quer falar de MVP. Só que cê mordeu aqui. Mano cê não tem que rir. Agora cê vai perder. Esse mano sempre fala. Ele manda uma Jota. Mas esse é um idiota. Ele não tem R.A.P. É por isso mano que eu vou desenvolver. Cê já tá ligado que agora ele vai perder. Engraçado só me falar sobre a BDA de trio. Que eu ganhei 3 finais. E duas delas foi em cima de você. Mas tá tudo bem. Mano tá ligado que agora eu vou além. Ei. Eu cortei sua simpatia. Não é que cê pode falar. Eu falei da sua hipocrisia. É por isso mano que eu rimo todo dia. Tá ligado mano que eu tô nessa disciplina. Trabalha de motorista de vã só por um dia. Cê vai agradecer a Deus por tá vivendo a sua rima. Uuuuh. Respondeu. Para de reclamar com a sua barriga cheia. Papo é reto. Eu já te amassei várias vezes na aldeia. Ele falou que é rei nesse lugar. Mano você não é rei por inteiro. Tudo que eu fiz em São Paulo até hoje. Cê não fez metade no Rio de Janeiro. Uuuuh. Eu vim pra jogar na sua cara. Mano me chame até de salar. Que eu tô controlando o deserto do Saara. É por isso que eu sou dono do jogo. Cês tão torcendo pra ele. Eu não sou bobo. Foda-se. No circo eu boto fogo. Como disse o Cante hoje. É contra tudo e contra todos. Uuuuh. Foda-se. Eu vou matar esse cuzão. Tô fazendo rap sim. Isso é improvisação. É por isso que eu já me sinto do chamado. Eles podem tá até contra mim. Mas o povo ainda tá do meu lado. Uhuuuh. 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 Porque quem começava era o Neo. Só que falaram pro J começar. Mas tá bom. Uhuuuh. Uhuuuh. Que round lindo mano. Uhuuuh. O Neo surpreendeu a gente. Eu pensei que ele tá comendo e responder tanta coisa. Você conseguiu. Uhuuuh. 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 A importância dos pontos. O J marcou a rima de valor mais alto. Só que aí ó. O J marcou umas rimas normais. E o Neo marcou. Acertou mais algumas. Infelizmente no começo. O Neo começou com muito vestido de linguagem Você tá ligado, mano, você tá ligado Você tá ligado, se liga, mano Porém, ainda assim, nos momentos de cinema Ele conseguiu se desenrolar e soltar Mas... Você viu que foi muito... Infelizmente, foi muito vestido de linguagem Muitas muletilhas O que negava foi um hot step Aí, tem a volta Vamos com água aí, Neo Aí, Jota Vai rimar igual calioca depois de outro Isso tá batendo, isso que o beat é doido, ó Vem, vem, vem Yeah Vai lá, vai lá, vai lá Me torna a base, mano, agora eu vou matar Nesse beat tem uma flauta Eu tô fazendo essa cobra rastejar Até porque você é muito fraco Hoje eu sou o Karate Kid Tira casaco e o oponente fraco Saia da minha frente, pois você é prepotente Eu sou Goku Tô caminhando no caminho da serpente E é por isso que hoje cê toma a tapa Vai morrer pro Kakaroto, você é fraco igual o Napa E eu tô dando um soco bem na sua lata Pra você entender, eu pus a BXD no mapa Então, eu sei que eles fazem barulho Porque a minha quebrada vale mais que MC de Guarulhos É, eu sei que todos vocês têm essa Mano, você tá ligado que essa é a conversa Então hoje é o momento que a redenção começa Porque quando o campeão rima, esse vice não versa Então, você vai ficar foito Porque cê tá ligado que eu sou Um dos doze, podia até ser um dos oito Mas essa surra tava preparada desde 2018 Na sua cara quando começou a colar Ele falou que o RJ ia dominar Irmão, eu sou perseverante Cê não é rei do colisão, nem da aldeia No máximo da estudante Eita Vem Guarulhos Vem Guarulhos, Jotinha No primeiro round aqui, eu esqueci de colocar Vou colocar pro Jota Presença de palco pelo que ele fez Sim, mano Um pontinho de presença de palco totalmente justo pelo que ele fez, né? Vem Guarulhos Tudo bem, minha vez, mês a mês Eu tô rimando, inclusive, eu tô contra todas as leis Já ganhei Elias do Coliseu umas dez vezes Então essa semana eu busco a Raul Cortez Você falou sobre minha quebrada Você é da Baixada Eu vou te encher de punch Meu, eu já te ganhei lá no Coliseu E quantas vezes você me ganhou na estudante Você nunca me ganhou Por isso que agora eu vou além Mano, eu batalhei, batalhei, batalhei E ele já falou que a minha fama eu odiei Porque lá em São Paulo eles falam que eu sou hypado Eles me olham até de lado, faz careta até na hora do amém E toda vez que eu piso no RJ Sou bem recebido Então eles são meu povo também Cê tá entendendo que essa é a vez Você está ligado que eu já ganhei mais de três Quando tá aqui, fala mal de mim Quando ele tá lá, ele fala mal de você É isso que cê é Por isso que agora, continuo de pé Porque o nervosismo no beat é simultâneo Porém, a emoção é algo instantâneo Eu tô espatifando, sou forte igual vibranho Não quero essa troféu nem o colar Quero seu crânio Ah, que muito equilibrado, velho Muito equilibrado Rapaziada, a pontuação mudou aqui, ó Porque o que acontece Eu tinha marcado Como o Jota começou Em vez do Neo Eu tinha marcado aqui as respostas que o Jota deu, entendeu? Muito equilibrado mesmo Caramba, tá 49 pro Jota e 48 pro Neo, mano Eu não imagino que você tá equilibrado Tá bem equilibrado Eu demorei pra dar o ponto Eu tinha apertado, mas não foi Eu me acostumava, rapaziada, com isso aqui Às vezes eu aperto com a seta Fora do... Fora do... O engajamento O engajamento O engajamento O engajamento É muito louco Lá ele só rima na aldeia Faz gol no Maracanã Mas não no engenhão Em São Januário Não cola nas batalhas undergrounds Só cola nas batalhas que passam na rádio Isso aqui é como San Sirio e Guilsepe Meaza O mando de campo é seu Mas esse também é meu estádio Eu deixo o estádio pra você Afinal de contas Eu conquistei vários corações Não rimei no Maracanã Nem lá em Itaquera Mas me sinto Daniel Saí da cova dos leões Ele falou que eu nunca rimei no underground Eita Essa é nitidamente a nossa diferença Por isso que né Hoje eu te coloco a prova Daniel É muito fácil você sair da cova dos leões Difícil é matar os leões E botar todos eles na cova Caraca Os meus leões Eu não coloquei na cova Eu trouxe uma rima nova Pra tirar o seu sossego Porque nessa batalha Me botaram na fornalha E eu me tornei Sadraque Mezaque e Abed Nigo Fazia um ano que esse otário Não vinha no Rio de Janeiro Mas agora é fácil ele querer dar o fax Você só foi na Rocinha uma vez E até hoje não aprendeu Como se pega o mototáxi Como não caralho Se lá eu andei de mototáxi E andei de graça Ele queria me cobrar do real Mas ele falou Já vi suas rima moleque Cê é zica Pega aqui a minha moto Vai Sai puxando no grau Você não entendeu uma coisa né Que aqui tem mototáxi Lá em São Paulo tem motor Só que infelizmente Cê tava dentro do busão Chegou no seu endereço Mas o seu ponto passou Mentira A minha situação não é precária Realmente eu já andei muito de busão Mas pega o mototáxi Fortaleço meus cria da área E toda vez Que esse mano pega no mic Pra Deus ele pede ajuda Porque eu tô acelerando Igual motoqueiro fantasma E você tá pegando fogo Sentado na minha garupa Eu não tô na sua garupa É por isso Que esse cara sai Sai no UPA Por isso que eu esgoto Ele não é mototáxi Eu tenho a glória Eu sou moto morto Ele é moto morto E ele tem a glória Mas hoje deu zebra pra você Aqui na trajetória Por isso mesmo que eu sou vagabundo O UPA é 24 horas O J eu mato em 20 segundos Não é em 20 segundos Eu falo pra vocês É igualzinho a zebra Eu falo 1, 2, 3 Zebra é branco O preto pra vocês Não tem nem branco e preto Hoje não vai ter o japonês É, eu até montei um castelo Não vai ter o japonês Que é o meu mano de olho amarelo JP, o japonês tem o olho fechado Apanhou tanto na aldeia Que cê já morreu deitado Não, eu não morri deitado Posso morrer na aldeia Mas volto em outro estado Por isso que eu sou príncipe do gueto Essa porrada, essa vitória É pelo guri e pelo barreto Olha que legal Eu vou fazendo a minha rima Em cima do instrumental Porinho e barreto Eu sou muita treta Hoje eu piso no girassol E depois corto a borboleta Você corta a borboleta Porra Eu achei Deus o contento Do que ele rimou Mas aí eu never blow Ele corta o girassol Corta a borboleta Era vila o malagarto O girassol vira colheita Por isso que eu sou o replante No jogo Vai matar os dois Mas o que cê faz com o dread de burro Uhuuu Ha ha E aí Excelente resposta Difícil hein É dessa forma que eu mostro a hipocrisia do JP Ele reclama mais a bela Pra todas de má clichê Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer meu freestyle pro dread de fogo Eu mostro o black do Miles Morales Você Boa mas não achei tipo né Achei que o Jata puxou o estilo dele Esse cara disse que ele é o Miles Morales E fala que ele é o Mvip do freestyle Eu sou o Miles Morales Na faixa de Gaza Porque eu ganho a vitória E eu tô bem longe de casa Isso é verdade eu sou sagaz E sua volta pra casa Cê não vai ter nunca mais Você morreu pro rei do coliseu Também quer ser o Miles Morales Mas cê não rimava que nem eu Eu não rimava que nem você Você não é de Gossauro Mirou no Miles Morales E é Miley Cyrus Rio de Janel Uma coisa eu vou te dizer Prazer Perdeu Meu nome é São Tapê Última Seu nome é São Tapê Mas nessa batalha agora cê vai perder É por isso mano que eu já vou matar você Só tem Rio de Janel Quem morreu foi JP Rapaziada Réplica mano Deu o mesmo ponto aí ó Pro Botafé Nunca tinha acontecido Pô Nunca tinha acontecido De dar a mesma pontuação mano 61 a 61 Parece uma brincadeira Bizarro E pra mim nessa última O Neo foi superior Volta aí ó No 13 e 12 É Porque o que acontece O Jota tava com um pouco mais de ponto que o Neo E nessa O Neo conseguiu a diferença O Neo acordou nesse round Veio monstruoso É a brincadeira rapaziada Aí por gentileza a produção joga aqui Seu pai aqui Aí O bagulho é o seguinte A contagem Azeeeeeee Aí Só Ó Ó É a brincadeira Boa noite Agora tem a última De onda Bora Isso É isso É Aquele da F É a última Aquele da F É a última É É É É O Neo né Parece que é o Neo É É É É É É Cara A batalha foi muito boa né mano É Digno de final mesmo Totalmente É É É Bizarro Eu me sinto emocionado, isso não tem como negar Sem atacada certeira, vai aninho de Mauá Sabe por quê? Domino o planeta dos macacos Todo o seu ego manda pra dentro do seu buraco Não é buraco, não tem vida alheia Eu não era o Peter Parker, você caiu na teia Já perdi o tio Gwen, já perdi a Gwen No terceiro filme eu não pego pra ninguém É, hoje cê não perde pra ninguém Mas vai perder pro rimador, avassalador do trem Perdi o tio Ben, isso é verdade Aprendi que com grandes poderes sempre vem grandes responsabilidades E travando pra caraca Por isso que cê vai tomar um gol no Maraca Além de ter engasgado, mandou a mesma rima que o Martin mandou pro Magrão E travando pra caraca O grande poderes sempre vem grandes responsabilidades Perdeu o time E travando pra caraca Por isso que cê vai tomar um gol no Maraca Sabe que pra mim cê é ridículo E com pica nas travadas o grande não perde o título Caralho Isso é verdade seu ridículo O grande não perde o título O grande ganha o título Porque eu represento esse povo sofredor Dentro do Maraca Eu não sou Adriano Imperador Por isso que é infeliz Adriano Imperador Mas é Imperatriz E é por isso que aqui eu já dissolvo Eu vou ganhar o mundo mas eu vou voltar pro morro Ele vai voltar pro morro Eu também porque eu já chorei pra cachorro Falei do Adriano Eu sou verdadeiro Vou ganhar e vai ter churrasco dentro da Vila Cruzeiro É Então vamo pro conhecimento do território brasileiro Porque eu cansei de falar do Rio de Janeiro Já que ele é da Vila Cruzeiro Vai tomar virada pro Atlético Mineiro Esse cara é esquisito Atlético Mineiro eu tô fazendo um galo frito Não me contunda Você é o Hulk, só joga de mim no tamanho da bunda Na verdade não, não é o tamanho da bunda Hoje eu tô dançando e essa porra nem é zumba Eu juntei os MC, fiz um exódia Ele é galo frito porque você é uma paródia Isso não é verdade, mano, esse papo é crime Mano, no seu estado você fala do meu time Isso não é verdade, mano, esse papo é crime Mano, no seu estado você fala do meu time Isso não é verdade, mano, esse papo é crime Mano, no seu estado você fala do meu time Isso não é verdade, mano, esse papo é crime Mano, no seu estado você fala do meu time Por isso que agora você não se aprimora Zuei o guarda-chuva, o que você vai fazer agora? O que eu vou fazer agora? Eu vou te matar Do seu estado, do seu time eu vou falar Ai, negue Você que é dengue, o bebê do corintiano Com o cabelo do Flamengo Empatou de novo a pontuação Pra mim o que diferenciaria aqui É que eu acho que Vamos rever o round pra gente fazer uma parada certa Eu acho que o J Vamos rever essa réplica Eu acho que o J ganharia uma pontuação em técnicas Eu daria, tipo assim Fazer isso aqui, ó O J ganharia por meio ponto, na minha opinião, por técnica Porque eu tive a impressão Que ele entregou as rimas de forma mais limpa Construiu melhor Duas das quatro entradas eu sei que ele construiu Agora vamos analisar essa parte das entradas e ver essa pontuação O último Era o último, né, mano? Então Que é rateado ali Era muito pesado, né? Eu acho que a gente faz com isso Fez com que ele é rateado mesmo O J aterrou menos É Mas como assim O nível é tão parelho, mano É difícil Mas eu tive a impressão que o J aterrou menos Não Tive essa impressão também durante o round Só que, véi Realmente, assim É muito no detalhe, tá ligado? Não dá pra dizer que o... Não seria difícil também dizer que o Neo, tá ligado? É, exatamente Muito no detalhe Eles viram a importância Da gente penalizar Quando o MC gagueja Quando o MC trava É por causa disso Se o MC gagueja Você não penaliza Você tá sendo injurto Você não consegue a diferença, não É, você vai... Vamos reparar na construção deles agora A gente já analisou as rimas Vamos ver as construções Que eu acho que O que é diferente Vamos analisar a construção e os dois Pra ver quem foi melhor desses dois Porque rima por rima Foi igual Eu acho que o J Tecnicamente foi um pouco melhor que o Neo Eu me sinto emocionado Isso não tem como negar Tem a tacada certeira Baianinho de Mauá Sabe por quê? Domino o planeta dos macacos Todo o seu ego Manda pra dentro do seu buraco É buraco Não tem vida alheia Eu não era o Peter Parker Você caiu na teia Já perdi o tio Gwen Já perdi a Gwen No terceiro filme Eu não perco pra ninguém Hoje você não perde pra ninguém Mas vai perder pro rimador A vassalador do trem Perdi o tio Ben Isso é verdade E aprendi que o grande poder E sempre vem grande é responsabilidade E travando pra caraca Por isso que cê vai tomar um gol no Maraca Sabe que pra vencer é ridículo E com pica nas travadas o grande não perde o título Isso é verdade seu ridículo O grande não perde o título O grande ganha o título Porque eu represento esse povo sofredor Dentro do Maracana Sou Adriano Imperador Por isso que é infeliz Adriano Imperador Mas é Imperatriz E é por isso que aqui eu já dissolvo Eu vou ganhar o mundo Mas eu vou voltar pro morro Vou ganhar o mundo Mas eu vou voltar pro morro Eu falo que é Adriano Imperador Então eu fico elas por elas Porque é a mesma Ele vai voltar pro morro Eu também Porque eu já chorei pra cachorro Falendo Adriano Eu sou verdadeiro Vou ganhar E vai ter churrasco Dentro da Vila Cruzeiro Então vamos pro conhecimento Do território brasileiro Porque eu cansei de falar do Rio de Janeiro Já que ele é Da Vila Cruzeiro Vai tomar virada pro Atlético Mineiro Esse cara é esquisito Atlético Mineiro Eu tô fazendo um galo frito Não me contunda Você é o Hulk Só joga de mim Não me contunda Mineiro Esse cara é esquisito Atlético Mineiro Eu tô fazendo um galo frito Não me contunda Você é o Hulk Só joga de mim No tamanho da bunda Na verdade não Não é o tamanho da bunda Hoje eu tô dançando E essa porra nem é zumba Eu juntei os MC Fiz um exódia Ele é galo frito Porque você é uma paródia Isso não é verdade mano Esse papo é crime Mano no seu estado Você fala do meu time Por isso que agora Você não se aprimora Zoei o guarda-chuva O que você vai fazer agora? O que eu vou fazer agora? Eu vou te matar Do seu estado Do seu time eu vou falar Ai negue Você quer dengue? O bebê do corintiano Com o cabelo do Flamengo Ele rimou uns dois ou três Mano nessa última Também ó O Neo O Jota rimou de forma limpa Mas é a imperatriz E é por isso que aqui eu já te soubo Eu vou ganhar o mundo Mas eu vou voltar pro morro Ele vai voltar pro morro Eu também Porque eu já chorei pra cachorro Falendo Adriano Eu sou verdadeiro Vou ganhar E vai ter churrasco Dentro da Vila Cruzeiro Então vamos pro conhecimento Do território brasileiro Porque eu cansei de falar Do Rio de Janeiro Já que ele é Da Vila Cruzeiro Vai tomar virada Pro Atlético Mineiro Esse cara é esquisito Atlético Mineiro Eu tô fazendo um galo frito Não me contunda Você é um Hulk Só joga de mim No tamanho da bunda Na verdade não Não é o tamanho da bunda Hoje eu tô dançando E essa porra Nem é zumba Eu juntei os MC Fiz um exódia Ele é galo frito Porque você é uma paródia Isso não é verdade mano Esse papo é crime Mano no seu estado Você fala do meu time Por isso que agora Você não se aprimora Zoei o guarda-chuva O que você vai fazer agora? O que eu vou fazer agora? Eu vou te matar No seu estado Do seu time eu vou falar Ai negue Você quer ter que o pé pé do corintiano Com o cabelo do Flamengo É um detalhe mano Eu achei isso Viu? O que eu tinha pensado Sendo bem honesto É uma batalha muito equilibrada Os dois são muito bons os MCs Como eu falei também Há pouco tempo atrás O Neo pra mim Continua sendo Um dos melhores MCs do Brasil Tá ligado? Eu gosto demais Eu também Ele e o Jota mano Ele é extremamente inteligente O Jota mano É de uma criatividade O Jota ele tem uma parada muito massa Que é tipo assim É... Eu gosto disso Que as vezes você acha Que ele tá encurralado E ele vem com uma parada assim Inovadora Então No detalhe Sendo bem honesto No último modo aí Eu achei que o Jota Pelo detalhe Ele foi melhor Tipo assim Ele construiu muito bem O Neo também Só que tipo assim O Neo deu duas satiadas pra mim Que pesou Tá ligado? Inclusive na resposta dele Do título Eu acho que ele usou A mesma Mesma estrutura Ele falou É o grande que perde o título É o grande que ganha o título Tipo um brato assim Então tipo Eu achei que No detalhe ali Porque o nível é esse cara Eu achei que o Jota Foi melhor E foi justo mano É eu também É uma das batalhas Mais equilibradas Que eu já vi na minha vida Rapaziada Eu fiz questão De voltar pra vocês De assistir o round de novo Analisando só o que eu falei Que precisava analisar Porque assim Vocês comentam as vezes Cara mas Por que que vocês tiram ponto Quando trava Por que que você tira ponto Quando gagueja Por causa disso Porque no momento Que ninguém erra É Você tem que equilibrar Pelos erros E você nem tira Ponto Você deixa de dar pontos Porque Não é tirar Você não tira ponto De ninguém Porque gaguejou Mas vocês viram a importância No momento desse Quem errou menos ganha Justamente Cara muito equilibrado Mas eu vendo a batalha Pela primeira vez Não tinha visto É A batalha Achei que O resultado foi justo O Neo Rimou assim Como um cara Que domina A arte do bagulho E o Jota Foi muito preciso Mano Pra ele não perder Pro Neo Ele tinha que ser Muito preciso E ele foi Foi muito doido A batalha Parabéns mano Os dois Rapaziada Faz a boa Pro seu criador De conteúdo Via live Pix Qual é Rapaziada Tira a mão Do bolso Tira da consciência Também Na verdade Tira a mão Da consciência Põe no bolso E manda Pra nós Via Pix É isso É isso família Em breve Estamos aí Estou pensando Também Em começar Um trampo Com o canal Que o Zen Me deu esse salve Está me ajudando Mas está sendo Sempre um prazer Poder avaliar Fazer essa análise Com ele aqui Não sou jurado Como o Zen é Que é um cara Que já tem Uma visão Muito específica Mas até que Combinou Hoje Nossas ideias Nessa batalha Bateu mais Muito doido Obrigado O carinho Geral Porque Aqui no Canal do Zen É muito da hora Ver o quanto Vocês interagem Com a parada É massa E é isso Estou convencendo O Alves Ele vai abrir Um canal Não sobre batalhas Mas vai mostrar A visão dele Sobre o mundo Da forma que ele Enxerga e vive E é interessante A gente vai estar Junto Vocês vão ver Vai ser da hora Vamos juntos Valeu Tchau Tchau